Na voz do inesquecível Nilce Sedaka, essa música lida em homenagem a todas as Carolinas do Brasil e do mundo. Rock Carol! Versão especial, exclusiva, Ed Costa. Acesse nosso canal no Youtube, Ed Costa Orquestra. Assista nossos programas e vídeos. Acesse nosso canal no Youtube. Oh Carol! Vamos lá! Oh Carol! I am but a fool Darling, I love you Oh, you treat me cruel And you hurt me And you make me cry But if you leave me I will surely die Grandes Momentos Musicais Com Ed Costa Cause I love you so Don't ever leave me Say you'll never go I love you so You're at the end of the day Eu sempre vou assistir para você, minha filha, não importa o que você faz, oh Carol, eu estou tão amado com você, oh Carol, eu sou só uma fã, querida, eu te amo, enquanto você me trata cruel, você me machucou, e você me faz chorar, mas se você me deixe, eu seguramente morrer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música é alegria, Música, Música, Música Grandes Momentos Musicais com Ed Costa Música 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 Música